Olá, boa noite malta, estamos aí para mais um AM Lifestyle, a conversa com, hoje temos o grande, grande DJ Slim Cuts, Slim Cuts, o homem que corta, o homem que rasga, let's go, bora aí na viagem do grande Slim Cuts, Slim Cuts, bora, 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 ele deve estar por aí a chegar, boa noite malta, estamos aí, com 6 minutos de atraso, não há problema, estamos aí, ele já está por cá, bora, let's go, boa noite malta, estamos aí para mais, what's up, então, desculpa o atraso, ah na boa, não tem problema, estás perreiro, está tudo bem? Também, está tudo bem, obrigado, olha, desde já, quero-te agradecer, tens aceito aí o convite, para conhecerem um bocadinho da tua viagem, eu conheço assim, mais superficialmente a tua cena, pá, e hoje, ontem e hoje, até comecei a investigar mais, porque também sabia que vinha a falar contigo, e autopropos, brother, partes a luz a toda, Olha, fiz aí umas perguntas, um fio contor, e pronto, também se me quiseres perguntar alguma coisa, estás à vontade, vamos levar isto mais, em termos de conversa, sem ser propriamente uma grande entrevista, estás a ver? E pronto, olha, qual foi o teu primeiro contacto com o hip-hop? Ui, imagina, eu acho que até o meu primeiro contacto com o hip-hop foi levado, não é, acho que eu sou de 90, e acho que a cena que inicialmente me levou para o hip-hop, assim, foi o New Metal, quando, porque era uma cena, tipo aquelas cenas tipo Limp Bizkit e não sei o quê, que era o que estava até quando eu era no Pulse, e essas cenas, se calhar, foi as cenas que tinham todas, que era uma fusão quase hip-hop com metal, não é? E foi a partir daí, foi a partir desse grupo de bandas que eu comecei a prestar mais atenção ao hip-hop, e depois, possivelmente com, quando mostraram, tipo, Mandagap e Dilema e The Weasel, também na altura, e foi a partir daí que eu fui desenvolvendo esse gosto e começar a ouvir mais coisas, e, mas acho que o meu primeiro contacto, assim, mesmo com um bocadinho, que tinha um bocado de hip-hop, era realmente as bandas de New Metal, que era uma coisa que estava mesmo em grande na altura, eu lembro-me de ser puto, os Limp Bizkit eram uma cena mesmo gigante. Mesmo, mesmo, alta fusão, isso é alta fusão, tiveram ali um boom, incrível, também curtia, curtia, bué. Olha, quais foram as primeiras pessoas que tu conheceste, assim, da cultura hip-hop? Tu és de Leysa, não é? Estou de Leysa, sim. Ora bem, fora o pessoal de Leysa, uma pessoa que me, que eu, quando eu conheci, me puxou muito mais para dentro do movimento, foi o Stray, que era do Cláudio da Matarroa, Cláudio da Matarroa. Ok. E, se calhar, fora o pessoal dos meus amigos, que gostavam muito de hip-hop, e, nessa altura, também já conheci o Taz, que comecei a trabalhar com ele logo aí, em Miu, e o Taz, se calhar, foi a primeira pessoa que eu conheci que gostava de hip-hop e queria fazer alguma coisa com isso, e é fixe que hoje em dia ainda trabalhamos juntos, para aí, 15 anos ou mais depois. Sim, e depois a primeira pessoa, também, que foi derivada pelo Taz, foi o, assim, a pessoa que era, que estava ativa, por assim dizer, não é? Que fazia, que já era alguém, foi, foi realmente o Stray, do Cláudio da Matarroa. O Stray? Stray. 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 Tinha um projeto que era Stray Paulo Litão. Eles, basicamente, começaram a fazer backs aos Matosu, iam os dois, e não sei o quê, e estavam a... Faziam parte daquele no Cláudio da Matarroa. Ok, 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 ok. Olha, e quando é que surgiu o teu interesse pelo DJ? Pelo Zeno de DJ? Isso foi antes ou foi depois? Foi mais ou menos na mesma altura, acho que, antes de conhecer as duas pessoas, sim. Porque, se calhar, também, na altura, a cena do, a figura do DJ estava muito associada à cena do, do vinil e do, e do, e do, e do, e do, e naquela altura, do secretos, o DJ estava muito associado à cena dos discos e fazer secretos e não sei o quê. E eu, e aquela figura, de alguma maneira, eu achava piada àquela cena dos DJ, à cena de escolher as músicas, à cena de ter esse poder, à cena de estar ali um bocado até no, no, no Spotlight. E, 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 e depois, quando, e eu tinha uma grande fixação até pelos, 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 pelos discos, se calhar pelos discos que tinha em casa, que não era uma grande coisa, mas o próprio, o próprio, o objeto físico. Ah, então eu gostei de dizer, fuck slim cuts. Ah, uma oração aí. Fuck slim cuts. E, e a partir daí, percebi-me que queria, 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 queria mesmo essa coisa de querer fazer secretos. E como é que foi, como é que foi a tua primeira, tipo, a tua primeira experiência como DJ? Tipo, vou pegar aí no vinil e agora vou, não esperar. Foi com os viradinhos que tinha em casa, era encontrar qualquer disco e isso foi a parte mais básica do, do, do DJ, não é? Pegar no, aquilo basicamente não era nada. Depois, na altura, também havia uma, uma cena no Parque Itálico, era Dance Planet, que ainda existe, agora, na outra zona. Dance Planet. E lá, e lá, e lá também, tinha, lá, lá dava para ter acesso a mesas de mistura e não sei o quê. E depois, mais tarde, comprei, mais tarde, se calhar num espaço de um ano ou assim, comprei um giradinho com cima, uma mesa de mistura. Já. E se nunca te preocupou, tipo, por acaso eu já tenho falado com alguns DJs e é uma das coisas, parece que não, mas é o elemento da cultura que, se calhar, tem mais investimento. Próprio, não é? Para, para te espiralizar para a porta. Hoje em dia, nem tanto, mas na altura, sim, era uma, era uma coisa que era bastante cara, tu queres ser DJ. Ou queres ser um, não é? Um giradiscos era uma coisa que era cara, mas a mistura também, a pessoa, a agulha, os discos, tudo, tudo, tudo é caro. E claro que, portanto, eu abdiquei outras coisas. Olha, e quais eram os DJs que tu tinhas como referência na altura? Qual eram as pessoas, assim, mesmo aqui da Tuga, de Portugal e mesmo estrangeira? Qual era a informação que te chegava e aqueles DJs que te inspiravam e que te motivavam? Havia um grupo que era, tipo, do, que eu sempre gostei, que ainda continuam a ser os meus DJs preferidos, que são, tipo, aquela malta, tipo, o DJ Chado, o Mix Master Mic, o A-Track, o Crazy, pá, o Kato Kame, o DJ no Mark. Aquela, o pessoal daquela geração, todos à sua maneira, na altura também o Abilities, que era o DJ do LP e também do Indian Abilities, e eram os DJs, os que cada um à sua maneira me influenciavam mais e que eu via como, via e vejo como referência. Referências. E aqui da Tuga? O pessoal, tipo, mais Cruz, essa malta, o Assassin, nunca, nunca... A questão aqui em Portugal, ou seja, eu era muito novo, ou seja, eu não tinha idade sequer, eu, quando comecei a sair à noite, já, quando comecei a ir às competições, já era, já estava, ainda não conhecia nada, porque era muito novo, se calhar, para sair à noite e não sei o quê, ou seja, eu as coisas que consumia, fora os secretos que eu via nas músicas de toda a gente daqui, 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 de Portugal, tipo, os DJs que eu gostava mesmo de ver eram por vídeos que sacavam na internet, os vídeos do DMC, ou seja, e naquela altura não tinha muito acesso aos DJs portugueses, só quando comecei mais tarde a sair à noite e consegui ver, ou seja, por exemplo, eu, a primeira vez que vi o Neil Assassin ao vivo, acho eu, foi no mesmo dia que competi contra ele, no DMC do Algarve, acho que não. Mas já devias ter ouvido falar nele, assim, pelo menos a sussurrar. Mas a informação, até como internet, não era uma coisa muito forte, não te chegava muita informação, não tinhas muitos vídeos, tinhas mesmo que ir a festas que eu, na altura, não fui, percebi-as. Olha, e falaste em concurso, campeonatos aqui de DJ, aqui em Portugal, eu sei que tu tiveste aí três campeonatos do mundo, não foi assim uma coisa? Sim, participei em quatro, em categorias diferentes. Em quatro, sim. Mas isso, eu tenho aqui uma pergunta mais para a frente. Mas aqui em Portugal, fala-me da tua experiência a nível de competição e de campeonatos, como é que isso aconteceu? E como é que sentiste-te nessas experiências? Como é que te preparavas? Para mim, na minha carreira, por assim dizer, ou motivação, foi fundamental, porque foi aquilo, as competições, por exemplo, que seja igual para o b-boy, é tipo, é uma coisa que, sabes, tens uma competição marcada, és uma coisa marcada que vais ter que preparar. Ou seja, todos aqueles anos que eu estive a competir, foram anos que eu me tive mesmo a dedicar àquilo e que tinha que andar em cima de, era como um treino, como se estivesse a treinar, a jogar a bola, a jogar a tessas, logo, foi uma coisa que tens de treinar muito, tens uma data de uma battle marcada e que não queres ficar mal. E eu ainda por cima, como conhecei-me, que participei contra o... Contra o... O Assassin. Contra o Assassin. Era tipo, acabei por ganhar esse ano e depois tinha muita pressão em cima de mim, porque toda a gente estava tipo, é o puto e não sei o quê. Ah, tu ganhaste o Assassin? Ganhaste o Assassin? Sim, 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 sim. Ganhei na final da 3ª. Que grande ascena, meu. Onde é que foi isso? Como é que se chamou esse campeonato? Foi o DMC, do DMC Portugal, a 2ª edição. Em 2009, acho que foi. Fogo. Foi, foi, depois na altura, a ir ao campeonato do mundo, sim. Fogo, brutal, mano. Brutal. Como é que te sentiste depois disso? Pô, ganhaste uma lenda, brother. Um gajo que tem um groove, um feeling. Imagina, esse campeonato também foi mesmo fundamental, porque me deu mesmo uma... Não é uma cena, tipo, se calhar está para fazer alguma coisa. Eu ia ali com esperança, não ia... Nem sequer com esperança de ficar, tipo, nos 5 melhores, ou... Nem pensava, nem ponderava sequer em ganhar. Ou seja, logo no forno, isso não estava fora dos meus planos. Era uma coisa para participar e tal. E se está presente. E depois, de repente, estava na final e caiu um banho. E ganhei, sim. Fogo, meu, brutal. Parabéns, velho. E deu um pico após outros anos todos, não é? Para estar a... Isso foi porque... Foi em 2000, de sexto, 2000 e... 2009, sim. 2009. E ainda não foi em 2009. Altamente, altamente. Olha, ganhaste um dos meus DJs preferidos de sempre. Por isso, brother. Um grande aprovado, mesmo. Incrível. Olha, agora, como é que surgiu o coletivo Monster Geese? Monster Geese? Como é que isso surgiu, mas, desculpa. Quem fez parte do coletivo? Como é que é essa a ideia? Basicamente, também, por volta desta altura, 2008, aliás, foi um ano antes da campeonato, eu estava a fazer um álbum com o Stray, que é o que te falei há bocado, e o Dark Sun, que era a Monstro Robô. E fizemos o álbum todo, não sei o quê. O álbum estava gravado, capa pronto, e pronto. Estávamos com o álbum pronto, e naquela altura ainda havia muito as editoras aí, a Loop Recording, a Matarroa, a Footmovie, ou seja, nós tínhamos aquela certeza de vamos lançar isto para uma editora, que era o sonho de toda a gente, na altura, lançar assim para uma editora de rap, pelo menos era uma cena que eu queria. E mostramos as cenas a toda a gente, e basicamente ninguém quis ficar com aquilo. E nós, logo depois de ter uma conversa com o Martinez, percebemos que, na verdade, não precisávamos de ninguém para lançar a nossa música, porque nós já tínhamos tudo feito. A internet estava, o facto de poder disponibilizar a música na internet estava a crescer, estava cada vez mais pessoas a passar a música da internet, em que não tinham propriamente lançado CD, ou seja, que não tinha que já haver esse investimento, ou essa distribuição. E nós pensamos, opa, temos tudo feito, porque é que não queremos uma estrutura, uma editora independente, de uma net, na altura era uma ideia de uma net label, estás a ver? Tipo uma cena que lançamos a música para a internet, que queríamos nos CDs, não há CDs, e lançamos a música que é o mais importante que é o que queríamos fazer, porque já não precisávamos de ajuda de mais ninguém, e fizemos a mão surgindo-se para lançar esse projeto. E esse projeto. Já com a ideia de depois receber mais projetos com coisas mais características que nós. E foi um bocado, criamos aquilo por necessidade e, acima de tudo, por rejeição de outras coisas. O que é engraçadíssimo. Mesmo. Porque ainda bem, porque ainda bem que toda a gente, que ninguém nos aceita, quis evitar aquilo. Ainda bem mesmo. Top, um grande apropos para eles. Olha, e... Eu compreendo perfeitamente que ninguém quisesse editar aquilo, aquilo era uma coisa extremamente alternativa, aquilo não ia vender nada, porque aquilo era um péssimo investimento para que a editora fosse. Mas pronto, mas também nos fez perceber que a doença e a música tem que apresentar dinheiro, e nós nunca fizemos dinheiro com isso. Estás a ver? Aquilo foi uma coisa que lançámos para a internet, se ferir de ao novo. É, é. Olha, e projetos que vocês receberam, podemos chamar de editora? Sim, sim. Nós somos uma editora mesmo. Nós já lançamos cerca de 50 projetos. Até quase, não sei se é... Fui. Isso é muito difícil. Em edições, não temos 50 artísticas, mas já temos, a nível de edições, temos entre as 50 e as 60 edições, não sei dizer ou 7, sim. Mas podes-me falar, assim, de algum nome, alguém que vocês tenham trabalhado e lançado assim projetos? Logo na altura, depois, o Monstro falou, quem saiu, quem, o primeiro, veio um rapper, logo para a Jinx, que faz parte das dicas, é o JK. Depois, a partir daí, foi a Jinx, neste momento e nos últimos anos, está muito mais direcionada para produtores e não para rappers, ou seja, é uma... é quase que começou-se uma label de música instrumental e não só, mas não é uma editora de hip-hop. Isto está muito longe disso. Balançamos música instrumental, beat, temos artistas muito diferentes uns dos outros. Você é porreiro? 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 Estamos a criar um bocado a nossa cena. A vossa linguagem, é... Você é porreiro? Com pessoas que se adaptam a nós, porque assim, nós, para além de sermos uma editora, somos uma crew e um coletivo e isso na Monstra Jinx, o que difere das editoras é que a crew e o coletivo estão primeiro de tudo, ou seja, nós não lançamos música só pela música, ou seja, a pessoa tem mesmo que fazer parte e está confortável connosco para nós sentirmos estarmos confortável para lançar e apostar na música, seja quem for que faça parte da Jinx. Ou seja, neste momento, todos os artistas da Jinx são meus amigos próximos. Pô, isso é muito fixe. Quais são os elementos que fazem parte da Monstra? Ok, assim, vou tentar dizer... Já somos pai e 15, acho que... 15, ei, brother! Mas pá, mas tenho só, basicamente, eu, o Dark Sun, o Stray, o JK, o World, Ghost Waves, No Future, Raez, o Maf, o Maria, Roger Plexico, Dom Pai Pai, o Saloi, que também foi um projeto que lançamos agora, e eventualmente vamos esquecer de alguém que... Normalíssimo! Normalíssimo! Não tem problema, não tem problema. Eles compreendem, de certeza é o seguinte. Olha, porquê que o teu nome é Slim Cut? De onde é que veio a sair? Não tenho nenhuma justificação, na verdade. Não foi, não tenho... Sim, mas se tivesse que o dizer, não é? Tipo, piado, estou Slim Cut. Na altura, não sei se foi por modinho, não é? Os DJs secretos, havia uma série de DJs que têm o Cut no fim, ou são Cut, alguma coisa, dada por que tinhas o Cut Killer, ou que tens que cá em Portugal, por exemplo, o Mad Cut. Ou seja, porque o Cut é os cortes que nós fazemos, não é? E depois a cena do Slim era como se fossem uns cortes fininhos, estás a ver, ó, de rápidos, a ideia é essa, mas não tem nenhuma história por trás, mas eu tenho que arranjar um nome qualquer, e foi Slim Cut que surgiu, nem é uma coisa que eu gosto assim tanto, mas não. Ah, trouxe, tens que gostar, brother, tens que gostar, tens que gostar, és tu, tens que te apresentar, agora. Eu estou no Criança DJ input, fiquei com esse nome e pronto, trouxe-o até hoje. Mas não tenho nenhum background, foi uma coisa a mais necessidade, tenho que arranjar um nome e pronto, ficou esse, não foi assim nada. Olha, quando é que tu decidiste mesmo levar à séria a tua grande paixão? Quando é que tu disseste, tiveste mesmo aquele clique, tipo, foi naquele campeonato que ganhaste ou foi no campeonato que ganhaste ou acessou? Não, não, aí senti uma grande motivação, depois os campeonatos continuaram a acontecer, depois também entretanto entrei na faculdade, e basicamente quando saí da faculdade, estava tipo, ah, agora que eu tenho que arranjar emprego, não sei o quê, e comecei, e pensei, tipo, se calhar consigo, isto, DJ, consigo fazer isto numa profissão e vou, tipo, investir mesmo nisto tudo como, não como só com uma coisa de competição, mas tentar levar isto para um lado mais profissional e tentar me sustentar só com isso e trabalhar outras coisas para além dos quilos, trabalhar mais comunicação social, seja o que for, estás a ver e tentar criar uma imagem maior para mim, para poder, ou seja, como é que eu vou tocar ali, porque é que aquele DJ está a tocar naquele sítio, como é que se faz para chegar àquele sítio, tipo, marcar objetivos, tipo, quero tocar neste festival, vamos arranjar um ano que me dediquei muito a isso e continuei a dedicar-me, e depois as coisas começaram a aparecer, datas, 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 e essa aposta nesse ano correu-me mesmo bem, porque poder ter corrido mal, mas correu-me mesmo bem e deu-me força e motivação para continuar sempre com isso. Isso é muito correio, altamente, mas não é fácil ter essa decisão, imagino o que é aí dentro da tua cabeça é em ti, porque são decisões ingratas, sabes, que começou a ficar, mas tiveste a melhor opção de todas, que foi a tua paixão, e isso aí é de louvar. Acima de tudo, o que eu defendo, e mesmo como já tive muitas conversas que eu viste com muitas pessoas, que é que nós devemos sempre fazer aquilo que mais gostamos, e isso é o segredo para ser feliz. Então, se conseguimos fazer isso, temos que estar a todo, não é? E se realmente gostarmos daquilo e se formos bons, acho que andamos ser recompensados por isso, não é? Completamente. De acordo, completamente. E depois houve ali uma altura que eu também já não, não é, nessa altura eu também não me via a fazer mais nada, era exatamente aquilo que eu gostava, era novo e tu quando és novo podes arriscar, mas não tinha nada a perder, não é? Tinha a minha mãe que se preparava alguma coisa assim, não é? Poder-me apoiar, não tinha, não tens vidros, não tens nada a perder, és puro, podes fazer, podes tomar esse tipo de... Decisão. Decisão, sim. Olha, agora, lembras-te da tua primeira atuação em público? Como é que isso foi? É sempre aquela, aquele stress miudinho? É, eu não me lembro ao certo qual é que foi a minha primeira atuação, lembro-me de algumas primeiras, mas não me lembro qual é que foi a primeira, porque a primeira se calhar foram coisas tão pequeninas, ou tipo em casa de amigos, ou não sei o quê, que não... Que não te ficaram gravadas. Acho que não coube assim uma coisa que foi tipo a primeira atuação. Se calhar quando és MC, estás a ver como é um concerto e isso vai lá toda a gente, não sei o quê, mas quando DJ, como quando começas de baixo, tu só tocas em coisas mesmo chungas, ou coisas que não vai lá ninguém ver, ou coisas que, para trás, eu lembro-me de tocar assim, e preparar-me todo, e depois chegava lá e estavam duas pessoas. Essas atuações não foram assim tão marcantes quanto isso, as primeiras. É, é. Nem me lembro qual foi a primeira que teve, assim, gente, porque sei que durante muito tempo eu ia tocar e como, não é, as primeiras oportunidades a tocar é a abrir noite, e eu abri as noites aqui de todos os sítios do Porto que eu ia para abrir, só que quando abres a noite também não tens público, não é, ou seja, também a atuação não é a coisa mais... Sim, mas ganhas experiência e isso também é importante, isso também é muito importante. E as próprias pessoas das casas também começam a confiar em ti e começam a dizer e se calhar vai para mais tarde, se calhar ao tocar em vez de cada meia-noite há uma escada ou mais duas, depois conheço-me as escadas duas às três, e por assim e vais ganhando o slot melhor, não é, de baixo. É, é, é tudo um processo, um processo. Sim, eu, como dizes, fiz esse processo todo, porque é um dos sítios mais chungas que eu havia para tocar, às vezes, nas melhores condições que havia, fiz esse processo todo. E foi importante, e é mesmo importante a toda a gente. Veio-te dar experiência, veio-te dar calo, veio-te dar muita coisa, que é importante. Agora, imagina que metias, hoje em dia, não é, tipo, se calhar um DJ mete um site no YouTube e na internet e por ter, não sei quantas milhões de visualizações, ela é o convidado para uma cena assim gigante, não é, nem tem esse processo de evolução. Eu acho que isso é muito importante. Sim, a gente começa como produtores e só depois é que começam a DJs, ou seja, e já são famosos, a primeira vez que vão tocar, já são gajos famosos, mas que nunca foram DJs, são produtores e que têm agora a fazer uma coisa ao vivo. É, é muito a ver. Tu também começaste a produzir, certo? Tu tiveste a cena do DJ e a cena da produção. Eu tenho um projeto que é Roger Plexi, que sou eu e o Taz, eu não produzo nada sozinho, não tenho essa capacidade, mas em grupo consigo-me orientar, em estudo. É, foi o Ace que fez um álbum? Fizemos um álbum com o Ace, produzimos um álbum todo com o Ace, que era com esse projeto que eu estava a dizer que é Roger Plexi, e esse álbum foi Roger Plexi, que é isso sim. Fizemos o... Portal. Isso já foi até há 5 anos, ou assim, alguma coisa. Já foi há algum tempo, sim, sim. Olha, agora, fala-nos um pouco dos campeonatos que ganhaste e o que significaram para ti. Esses que foste lá fora, fala-nos um pouco assim, só para dar a conhecer. Pronto, basicamente o primeiro foi... Basicamente há dois campeonatos, há o DMC World e há o IDEA. O DMC, afinal, é como se houvesse dois... São dois primeiros campeonatos, são chamados os campeonatos do mundo. Também são basicamente os únicos que... que existem. E o primeiro que eu participei foi o DMC, que foi esse que ganhei. Depois, que foi super importante, porque era miúdo e foi uma coisa tipo, está para fazer alguma coisa disto. E esse... E quando ganhas o campeonato nacional, qualificas-te para poder ir fazer... Para poder ir ao representar Portugal, neste caso, no DMC World em Londres, que é o condado dos anos, que é que são as finais em que tem um representante de cada país. E depois, aqui lá, tem lá umas qualificações, e nesse primeiro ano, não... Não passei logo da primeira fase. E depois, logo não vai seguir, foi... Acho que não sei se foi não vai seguir, se foi dois anos depois, porque aqui como... Aquilo não era uma coisa que havia todos os anos, porque era sempre preciso arranjar financiamentos e apoios, e não sei o que, e nem sempre era possível o campeonato haver cá em Portugal. E é por isso que... E é por causa disso que hoje em dia não existe. E depois, foi... Ganhei a segunda vez, no ano a seguir, que foi... Também foi muito bom, porque não é que tinha muita gente... Sei lá, achar que tinha sorte, ou... Não é que são as coisas normais. Às vezes, puto, ganhas uma cena, dizem... Ah, sorry, aquela outra piece, não sei o que, não devia ter ganho. Essas coisas que são perfeitamente normais. Mas foi fixe, porque nesse ano já tinha imensa gente a competir, e não sei o que, e eu ganhei, e eu ganhei. Outra vez. Fizeste tanto para mim, é? E depois daí passei a competir só em equipa. Fiz uma time com o DJ Spot e com o Taz, que no mesmo ano ganhamos, e nesse ano houve os dois campeonatos cá, e nós ganhamos cá os dois, e depois fomos às finais em equipa, em Londres e à Polónia. E essa experiência lá fora fiz, conheces, conheces, consegues conhecer imensa gente, conheces os representantes dos outros países todos, conheces as lendas todas, porque são eles os júris. Já no Londres conheci, por exemplo, o Kiubert, o DJ Crazy, conheci o pessoal que eu era mesmo obcecado. E eles estavam lá todos, não é? E é em comunidade, não é? Não há muito distanciamento. Incrível, incrível. Deves ter curtido o bué. Deves ter curtido o bué. Foram experiências muito fixas, não é? Estás em Londres e poderes fazer isso. Claro que aquilo são cenários muito curtos, até a campeonato, ou seja, é uma micro demonstração. Mas é sempre fixo, até porque é outro tipo de caldo. Tipo, estás ali, já não conheço ninguém, estás tipo... É uma competição mesmo, séria, tipo, pronto, é o Nubo, não sei o que, vai para a Lido, e o material não está bem direito, mas sim, tipo, não há. Foram alguns desses dois campeonatos, desses campeonatos do mundo que me acabaste de dizer, foram, foi algum desses dois que o Hyde e o Strasaurin ganharam? Sim, eles ganharam o IDA na Polónia, mas não foi no mesmo ano, sim. Não foi no ano anterior? Ou foi no ano anterior, ou foi no ano seguinte, sim. Ok, ok. Na categoria de equipas também. Ok, ok. Era só para entrar por dentro? Foi no IDA, esse foi o IDA que eles ganharam, sim. Ok, boa. Olha, agora trocando um bocadinho assim de assunto, e continuando a tua viagem, como é que surgiu a ligação com os MindAgain? Houve um momento que tu entraste, basicamente, para o grupo. Aquilo, eu acho que eles estavam à procura de dar um refresh à banda. Nós já tinham muitos anos de estrada, não sei o quê, e eram só eles de estresse, e eu valer uma altura que eles quiseram expandir a banda e acrescentar um DJ, um baterista e um teclista à banda, para tocar ao vivo e não sei o quê, e até porque o Serial já não estava muito no papel DJ há uns anos, só estava basicamente a ser produtor, ia dançar, ia fazer os beats e não sei o quê. Yeah. E acho que houve um... eu acho que conheci os MindAgap, atualmente, quando numa festa que houve no Art Love, já não houve, que foi BeatTorrent, não sei se fomos BeatTorrent, MindAgap e outra banda qualquer. Faz coisa simples também nesse concerto. Ok. E eu toquei, acho que antes de MindAgap. E pronto, e correu bem. E ele... E surgiu. E eles, depois no backstage, falei com ele, falei muito com o Serial, com o Presto, e mesmo com o Ace. E surgiu ali uma empatia, e eu acho que eles já estavam à procura de DJ, e naquele momento, se calhar até por eu não estar ligado a ninguém, e não ter assim, em background, não ter assim, em muitas associações, até acho que foi um fator para eles me levarem para a banda. E como é que tu recordas essa experiência de fazer parte de um dos grupos mais clássicos? Não, foi incrível. Eu já partilhei, simplesmente eu já andei com eles aí um bocadinho na estrada também, e já partilhei um pouco com eles, e pá, e eu sinto que é incrível. Agora como é que tu te sentes? Foi incrível, imagina-me. MindAgap para mim era uma das minhas maiores referências sempre, porque foi das coisas que me fez ouvir hip-hop e consumir a sério. Ou seja, na altura foi muito bom, e foi fixe, comecei a... Já aprendes muito, depois aprendes uma estrutura de uma banda grande, como é que funciona, e como é que tem uma equipa, não é? E depois começas a perceber aquelas coisas todas que até lá não o vejo, começas a andar, por assim dizer, nos camarões dos concertos, para perceber o que é. Ok, isto é um técnico de luz, é quem é que faz isso, é muito difícil. Com eles eu conheci, Portugal de cima a baixo, fizemos tipo 4 anos, acho que tive com eles hoje de... Não sei se tive 4 anos até ao final daquilo, não era de ter acabado. Qual era a tua função? A tua função era... Era só DJ, era só DJ. DJ, tinhas ali um momento que... Sim, em todas as músicas faziam secretos, sim, tinha... Era como se fosse uma banda de uma banda, tinha o Serial, estava eu e o Serial, o Serial mandava aos beats, fazia uns efeitos e não sei o quê, e aí eu fazia um secreto. Grande cena, grande cena. Olha, momentos que tu te lembras com eles, assim, na estrada, que foram marcantes para ti. Não quero todos, 4 anos é muito tempo. Mas assim... Eu não sei se foi 4, se foi 5, não sei ao certo. E depois também ainda andei muito tempo com o Ace, depois quando andava eu a tocar mais sozinho, eu levava muitas vezes o Ace com o meu convidado, ou para fazer ouço, ou seja, aqui eu com o Ace, depois mando a cartilha acabar, e ainda acho que andei para ir mais ou menos ou menos só com o Ace. E com certos... Foram muitos, sei lá, porque era... Eu acho que houve um que foi mesmo especial, que foi aqui nas Noites Ritual. Noites Ritual, Paulo. Eu acho que foi o primeiro concerto que demos, assim, grande com a banda toda, que também era tente dos meus primeiros concertos. E estás ali no Porto, no Palácio Cristal, e estás no palco a tocar a todos gordos, a Dica Torgue, assim, porque ainda por cima como estavas na tua cidade, as pessoas todas conheciam a música, está ali toda a gente a cantar, era uma banda da cidade, na cidade. E eu poder fazer parte disso foi mesmo muito bom. Depois, a queima do Porto também foi muito difícil, porque nós quando, por exemplo, na queima do Porto, nós éramos a primeira banda, e quando és a primeira banda, não é a primeira banda, as pessoas ainda não estão lá. E eu dei-me estar a pensar, tipo, vamos queimar a queima do Porto, e eu olhava assim para o palco, mas não está ninguém a fazer, não está ninguém a fazer. Mas foi engraçado, que mal começou a primeira música, não é? Quase ninguém, não estava quase ninguém, não estava para aí 20 pessoas, mas é que era rápido. E de repente, numa questão de 5 minutos, aquilo começa a encher, 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 e encheu numa questão de 5 minutos, estava cheio, foi também. E mais uma vez no Porto, sim. Os concertos de Mandakep, mais que eu mais gostei, foram todos no Porto, sem dúvida. Porque era quando sentias que a bandeira era mesmo o andar e o público era... Fazer uma coisa da cidade na cidade, e o público queria mesmo isso. É, foi brutal, brutal, brutal. Nostalgia, brother, nostalgia. Incrível. Incrível. Agora, se quiseres responder, também se não quiseres a gente passa já para a frente, mas... Como é que sentiste a cena quando eles decidiram, tipo, acabar e não poderem mais continuar com... Neste caso, com esse teu projeto, não é? Mas com a banda deles. Opa, eu como estava por dentro e... Se quiseres falar, brother, se quiseres falar, não tem nada de pressões, não tem... Não, 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 não há mistério nenhum nisto. Eu compreendo que eles eram uma banda que, não é? Que estava há 20 anos a fazer estrada, não é? Calma que isto está... Estás por aí, brother? Isto está aqui... A fazer aqui um... Calma, calma, calma. Calma, brother. Calma, calma. Estás a ouvir? Estás a ouvir? Estás por aí? Estás por aí? Está a parar um pouco? Estás por aí, brother? É. Malta, malta, tivemos aqui um problema, assim, de internet, de certeza, aqui por causa do Instagram. Está a crachar muito, mas, possivelmente, ele agora vai entrar, ele saiu e vai entrar para ver se isto funciona melhor. Ok? Espero-vos bem, espero que estejam a curtir. Estou a curtir, falar aí com o Slim Cut. Espero que estejam a curtir, como é que vocês estão, aí um aceno para vocês. Ok? Ok, ele já está por aqui. Eu? Desculpa, bro, isto foi abaixo, não sei porquê, não sei porquê. Foi, estava a crachar, estava a crachar bastante. E agora, consegues-me ouvir? Eu estou a ouvir, sim. Estás-me a ouvir a mim, perfeitamente? Agora está perfeito, sim, agora está perfeito. Mas começou ali a crachar, boé, e ainda bem, desligaste e voltaste a ligar, fizeste mesmo bem. Era um assunto sensível, então, começou. Mesmo, mesmo. Foi mesmo, foi mesmo nesse timing. Mas pronto, não ouvimos nada, não ouvi nada, bro. Pronto, o que eu estava a dizer é que eu, de certa maneira, por muito triste que fique, e acho que as coisas não devem acabar assim quando fazem parte da história da cidade e da música portuguesa e do hip-hop português, sem dúvida, mas eles estavam a fazer aquilo juntos desde muito novos, não é? Já eram adultos, como eu estava a dizer, já eram muito adultos, todos diferentes. Quando as coisas estão bem, às vezes é mais fácil ter esforço para continuar e não sei o que é, mas assim é que eles insistiram muito naquilo, se for 25 anos, ou 27, não sei, de carreira juntos, em que os últimos foram um bocado mais complicados, porque os concertos já não tinham tanta gente, eles estavam... Depois, quando as coisas começam assim a ficar mais complicadas, também as relações começam a ficar mais complicadas, não é? E foi isso que aconteceu e de alguma maneira, se calhar, pode ter sido melhor assim, porque eles já não... Já não estava a funcionar, não estava a fluir. E já não estava a funcionar entre eles, se calhar, há mais tempo do que aquilo continuou. Então, eu compreendo que ele tenha acabado, porque eles já estavam... Eles já tinham mais um compromisso a manda-gap do que eles próprios, não é? E as pessoas também criaram muito aquilo, elas sentiam essa responsabilidade e que se continuaram muito o tempo que foi, foi muito por causa das pessoas e sentirem que não podiam deixar aquilo acabar. Mas pronto, mas durou muito tempo e eles poderem ter vivido uma carreira de 25 anos como vai, ainda não há muita gente que possa fazer isso e que têm esse... E que têm sido importantes como for. Completamente. o papel deles foi inquestionável. É, mesmo, e um grande propósito para eles e mesmo tendo respeito. Eles sabem, que eu, felizmente, posso te lhes dizer pessoalmente. Sim. Olha, agora, tu achas importante um DJ fazer scratch? Achas que para tu seres DJ e vá, tens de saber fazer scratch? Não, não, não. Não. Não é? Cada um faz a cena como lhe percebe. Eu faço scratch porque a gente é esse o meu método, é o meu estilo, mas não é? Na maioria dos estilos os DJs nem sequer fazem scratch. Se calhar passar hip-hop e não fica scratch é uma coisa que mete... Porque a própria maneira de misturar hip-hop eu acho que envolve sempre o fazer scratch. ou facilita ou cria ou faz com que as pessoas fiquem mais atentas ao que está a acontecer. Mas não acho que seja obrigatório, não é? Cada um faz aquilo onde não é nada obrigatório. As pessoas fazem Sim, sim, sim. E eu pessoalmente gosto, gosto de ver ali um scratch no meio de um concerto e adoro, adoro scratch. Tipo, eu olho tipo uau. Sabes? E acho que daí a minha pergunta porque eu acho que é importante, não digo que seja como regra, não é? Mas acho que é importante a prática de um scratch. Para um DJ de hip-hop principalmente, acho que sim. Até porque faz parte dos DJs de hip-hop que nasceram um bocado por causa de discretos, não é? Foi essa a base. E acho que nem que seja pelo menos saber as bases para fazer isso para fazer isso. Eu acho que é top. É como o freestyle com o MC, estás a ver? Tipo, num concerto, haver ali um momento para o MC mandar um freestyle, haver ali um momento para o DJ fazer auto-scratch, haver um momento para haver ali um break, uma dança. Acho que enriquece a cena do hip-hop porque, a meu ver. Sim, sim. Olha, agora, como é que surgiu a ligação com a Capicô, com o Valet, com o Dial, com o Vzigol? Como é que foi produzir para eles? Fala-te um bocadinho sobre isso. Não, nós basicamente nesse projeto de Roger Plex e que fizemos, fomos convidados numa altura para fazer, para produzir uns temas para a Capicô. O Dial já tinha mais proximidade porque para além de ter produzido alguns temas com ele, quando fiz vários concertos com ele, portanto, quando o D1 não pedi ir, não sei o que, era eu que fazia os concertos com ele. Muitas vezes lá vou com convidados nos meus sets. e tínhamos uma ligação até porque fazíamos parte da mesma agência, por assim dizerem, se já estávamos sempre muito próximos. O Valet também é da música da Capicô e basicamente é isso, foram coisas muito esporádicas que aconteceram. Ok, ok. A nível de produção, sim. Ok. Agora, qual foi o concerto mais marcante para ti? Eu só estou a chutar, brother, eu estou a chutar. Sim, já está, eu estou a chutar. Eu também sou um gajo que desenvolve muito e às vezes o Real tem entrevistas porque eu não tenho uma capacidade. Não, não é entrevistas, é conversa, conversa. Gostas de dança, para, gostas de dança, é uma cena cativa, achas que, sei lá, devia-se dançar mais. Olha, agora uma pergunta, surgida assim do nada. Eu pessoalmente, tu achas que um DJ quando está a meter um set, é fixe ver pessoas a dançar enquanto ele está a meter o set? Claro que sim, claro. Imagina, eu sou um DJ que vivo de pessoas, não, a dançar melhor ou pior, a mexerem, se estás a ver. No meu próprio estilo de passar música, eu passo música para as pessoas dançarem, para se divertirem, para cantarem as letras, não é para estarem a olhar. Não é. Por isso, acho claro que sim, eu a tocar vivo de reações das pessoas, se as pessoas não estiverem a reagir, eu também me vou abaixo. É ali um equilíbrio entre as duas coisas. Mas não é, mas claro, faz parte, sim, tem que ser. Já te pensa assim em alguma experiência de ter alguém, ou algum concurso, ou algum, meteres música mesmo específica para o pessoal dançar, tipo, mais ligado ao break dance, ao break, mesmo que esteja o testamento também. Não? Não, nunca, nunca surgiu. Ou se calhar gostava de fazer, mas nunca surgiu, por acaso. Eu, como DJ, se eu fosse DJ, era uma das coisas, lá está, eu também estou muito ligado a isso, não é? E eu sou um bocado suspeito em falar sobre isso, mas acho que é uma experiência incrível. Eu agora até me lembrei de uma coisa, que foi, eu fiz dois concursos, dois campeonatos, eventos, não, porque foi introduzido numa cena do do Paulo Pinto, que ele fez, como é que se chamava aquilo, sem ser o ser humano, os outros eventos que ele estava a fazer. Não me lembro o nome, por acaso, mas sei que eu vou falar, e eu fiz a apresentação do álbum do Valete, cá, fez a apresentação do Alvorada da Alma dos Dilemas, no Art Club, e então eu organizei um campeonato de breaking, nessa noite, na noite do concerto mesmo, eu organizei um campeonato de breaking antes do concerto começar, e tive, convidar os b-boys, convidar a DJ, e eu fui o host, e convidei o, como é que eles se chamam, o Suprime, o DJ Suprime, que tu queres conhecer? Sim, sim, mas exatamente, claro. Ele também não tinha experiência nenhuma, estás a ver? E eu achei, tipo, olha que cena fixe, meu, tipo, um DJ que normalmente ou toca em discotecas, ou em vários, ou em concertos, ou coisas assim, e meterem, tipo, a passar ação para um concurso para um campeonato de break, tipo, o gajo deve estar lá em cima, tipo, uou, estes gajos estão a partir, a minha música toda. Tu gostavas de ter uma experiência assim? Era daí a minha pergunta, desculpa, eu labrei assim um bocadinho mais. Ó, isto bloqueia outra vez. Estás por aí, brother? Estás por aí? Bloqueia outra vez? Ok. Está a bloquear? Está a bloquear? Ok. All right. Vamos levar isto na paz. Sem stress. Isto deve ser aqui. Ok. Malta, estão comigo? Conseguem-me ouvir? Conseguem-me ver? Interajam aí comigo. Conseguem-me ver? Conseguem-me ouvir? Estão por aí, malta? Yo, yo. Malta, conseguem-me ouvir? Conseguem-me ver? Interajam aí, interajam aí um bocadinho comigo. Podem interagir. Vejo, e oiço. Obrigado, Renata. Muito fixe. Está fixe? Está fixe? Deve ser o Slim Cut que está a ter aqui. Yo. Será que agora? Será que agora vai dar? Estás por aí? Estás por aí, brother? Estás por aí? Um, dois? Um, dois? Um, dois? Um, dois? Estás por aí? Malta, se calhar vou desligar e voltar a ligar para ver se conseguimos retomar. Ainda tenho aqui mais umas perguntinhas.